Sempre que eu te vejo, eu me lembro da luz da noite Sempre que eu te vejo, eu fico sem medo, sou Noites sem ti, onde perco Volto por mim, não és meu deserto E saber que me amava ver-me assim, basta para ti dizeres que sim E quando eu vou, gostaste de mim Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti E deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti E deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti E deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti E deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti E deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti Não posso mais aguentar calado Escondendo ventos Eu quero mais Não posso mais aguentar calado E se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti E se gostas de mim as noites, sempre eu passo a ser em ti Sentir que não sou da paz, nem tem nada de ser, porque tu tens a certeza de estar a meu lado. Se eu sentir que não sou capaz de enfrentar o passado, porque tu nem sempre me dás. A certeza que está a meu lado, oh, meu lado, a meu lado. Se eu sentir que não sou capaz de enfrentar o passado, porque tu tens a certeza de estar a minha mãe. É meu caminho também, em tetas, em todas as fronteiras. Seja bem-vindo, 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 bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Amém. 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 Amém.